Agora chegou a hora da Mari Verdam, eu, computador, Nakamura, o diretor saber quem é que ganhou o prêmio de hoje? Quem será que ganhou? Tanque cheio de R$ 150 para Renilza da Silva Diniz Oliveira. Jardim Cangalha. Jardim Cangalha, que pertinho, Renilza. Muito bem, parabéns. Tem que vir buscar, hein? Já avisa ela. O Claudinei não buscou. O Claudinei tem dois dias ainda pra buscar. Dois dias, se não, vamos sortear de novo. O tanque cheio é a mesma coisa. Renilza, amanhã você pode estar aqui na TVC às 11 da manhã. Se a Renilza não está nos assistindo, quem conhece, passe o recado para ela. Ela tem três dias, senão perde. Perde, e vai perder mesmo.